Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Phantom Brigade. Pessoal, esse jogo aqui eu trouxe há muito tempo atrás, quando ele estava assim na primeira versão do Early Access. Ele ainda está em Early Access, mas ele teve vários updates de lá pra cá e tem muita coisa nova aí, inclusive snipers, armas pesadas, lasers que atravessam prédios e mais um monte de coisa, certo? Bom pessoal, logo logo vou mostrar um pouco aqui da personalização, eu sei que a galera normalmente curte mais a parte da gameplay, a gente vai então fazer um ataque, mas em resumo, nós temos esse mapa inteiro, que nós temos que explorar, defender e liberar essas regiões aqui pra liberar o povo. Então, cada um deles vai ter um certo nível aqui de defesas, de patrulhas também que podem atacar. No último update também eles colocaram um sistema que vocês podem acelerar, por exemplo, sua base, tá vendo? Vai gastando a bateria, ou você pode entrar no modo Stealth, que fica mais devagar, mas é mais difícil de ser detectado e visto pelos outros. Ou você vai no modo normal também, e eventualmente a gente vai poder recarregar as baterias nesse modo aí também, beleza? Bom, primeiro combate a gente tem duas unidades que a gente vai poder usar apenas, então vamos usar essas duas unidades aí pra fazer o combatezinho aqui. Reclaim the base, beleza? Suit up. Então nós temos duas pilotas aqui no caso, que nós vamos poder usar. Você vai então usar o lance e o sleep near. Tá bom, vai, não tem muito o que fazer, né? A gente começa com esses carinhas. É isso, peraí, peraí. Vocês estão ready, ready? Então, vamos lá. Em breve, né, seria legal a gente montar um time um pouco maior, né? Colocar armas variadas também, pra funções variadas. E, bom, vamos ver qual que vai ser o nosso objetivo aqui nessa primeira missão, certo? Então, tá mostrando aqui o mapinha. Isso aqui também é coisa nova. Antigamente você entrava no mapa e já começava o combate. Agora eles estão, né, mostrando com esse efeito cinematográfico aí, que tá um pouquinho lagado, né? Não sei se eles ainda ajustaram muito bem, certo? E eles estão falando, estão vendo dois mecs se aproximando da região. Estão pedindo suporte, certo? Tratar os walkers como hostis, certo? Então, pelo visto, objetivo. A base parece intacta, mas tem uma patrulha na área. Derrote os inimigos antes que eles mandem o report da presença. Reforços em dois turnos. Os reforços vão chegar em breve. Então, muito provavelmente a gente vai ter que lutar contra esses dois caras, tá vendo? E vai vir alguns reforços. Então, o que vai acontecer? Nossa, não tem nenhum robôzinho aqui. Certo. O que vai acontecer, então? Esse jogo aqui, ele se passa, ó. Ele tem um sistema de linha do tempo. E aí você vê, ó, tá vendo aqui embaixo? Em quantos segundos cada um dos inimigos vai estar, tá vendo? E aí o inimigo vai atirar nesse tempo aqui. Aí esse outro aqui no finalzinho vai dar um tiro também. Os dois vão tentar acertar este mesmo, né, lutador. E no caso, é o que não tem escudo. Então, por exemplo, eu posso dar um run. Até aqui, ó, tá vendo? Vai bater o tiro, então, no prédio. Beleza? Aí a gente tá marcado até ali. Aí, teoria, eu posso dar uma corridinha aqui pra trás. Pra cá, pro lado. E dá mais um tiro. É, você tá totalmente fora do alcance, né? Mas dá um tiro ali. Péssima chance de acerto. E aí depois você volta. Peraí, você espera. Espera mais ou menos até aqui, porque logo, logo vem o tiro, né? Você espera aqui. Termina de atirar. E aí você corre pro outro lado. Beleza? E aí, correndo pro outro lado, a gente vai, então, ó, ficar aqui atrás enquanto ele atira também. E a gente já negou aí todos os tiros dele. Beleza? Depois a gente vê o que faz. Já esse aqui não vai levar tiro. Então, tá suave. Basicamente, vai em direção ao inimigo aqui, ó. Vou mandar até o final da coisa. E vai metendo bala. Certo? Então, começa a partida já atirando tudo errado. Pra já ir resfriando. Sim, não vai acertar nada, mas... Whatever. E aí, lá pra frente... Você dá outro tiro. Pode ser? 7% de chance. Que lindo. Tendo feito isso, a gente vai dar um play. Ó lá. Então, dá um tiro tudo torto. Beleza? Acertou nada. Smashou a tigão. O carinha atirou aqui, ó. Tá vendo? Foi pro canto. Meteu um pouco de bala. Foi pro lado ali. O inimigo aí, acho que ele... Ó, tá começando a atirar. Tá vendo? Acho que ele atirou bem no limite do tempo. Então, o tiro vai sair agora. E agora a gente continua, né? Vamos ver se vai vir algum tiro no C. Vai vir lá no final. Mas, talvez, eu consiga destruir o inimigo antes. Vamos fazer o seguinte. Você, então... Ó, tá vendo? O inimigo vai vir nessa direção aqui. Você, então, vai ficar basicamente aí parado. Certo? Quando o inimigo estiver aqui... Não, vamos subir um pouco. Certo? Ele não vai bater, não, né? E não. Tá. Bate ali. Dá um wait até a hora. Ó, você pode ficar aí parado. Não precisa de wait, não. E aí, depois, você só liga o escudo, ó. Tá vendo? Olhando pra ele. E aí, ó. Liga o escudo aqui, ó. Pronto. Então, você se defende e depois você dá o tiro. Você, situação precária, vai levar a tira ali do amiguinho. Certo? E aí, o outro amiguinho vai tentar atirar em você. Nessa faixa aqui. Então, teoria... Você pode vir aqui do lado. Ainda tá sob calor, né? É, esquenta um pouco. Vira ali. E depois... Comece a voltar já. Certo? Terminando isso aqui. Aguarda. Acabou aqui. E depois você pode sair. E vai lá infernizar o inimigo. Dá pra dar tiro bom? Dá. Mais ou menos aqui. Vai. E é isso. Vai. Olha lá. Um monte de tiro vindo. Foi lá pro campo. Deu um tirinho. Tiro aqui. Quebrou o negócio. Tá com o escudo ligado. Tá vendo? Aqui, ó. Tá levando tiro no escudo. Beleza. E agora, tá chegando o inimigo que vai engajar a gente. Cadê o inimigo que vai engajar a gente? Não tô vendo. Tá ali, ó. Tá vendo? Vindo lá de trás. Então, é um perigo. Com certeza um perigo. Você vai terminar de atirar aqui na gente. Deixa eu ver. Tô com calor ainda. A gente vai precisar... Já tá resfriado. Tá bom. Manda ver aqui. Aqui vai ter uma chance de acerto muito boa. E aqui, de novo... Mais uma escudada que a gente vai precisar. Defendeu. Beleza. Nem precisa se mexer. Ninguém mais vai atirar em você mesmo. E você vai precisar dar mais umas chinelas ligadas aqui. Faz o seguinte. Cancela. Aqui. Vamos ver como que vai ser. O tiro vai vir nessa direção, né? Talvez se eu vier aqui, ó. Consigo cortar um pouco. Né? A visão deles. E aí, na fuga, a gente pode dar uns tiros ali. Certo? Mais pra frente. Então, tem... Esse cara aqui que tá relativamente perto. Dá pra dar uma corridinha ainda. Fica aí. Vamos esperar. Tá levando tiro na cara ali. Mas, tá bom. Ah, já estourou já. Precisava mais não. Tirou à toa ali, mas beleza. E aí, vião? Quem vai atirar em você? Ninguém de novo? Beleza. Ninguém quer atirar no carinha de escudo? Firmeza. Então, o cara vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? No alcance melhor da nossa arma. Então, quando ele entrar aqui nesse alcance, quero que você meta a bala nele. Certo? E aí, depois você vai perseguindo aqui atrás, ó. Costinha. Certo? Mais outro na costinha aqui. Já você, que é mais leve. Deixa eu ver se tá... Não tomou quase nada de dano, Nael. O inimigo que tomou bastante dano? Não, também não tomou nada. E aquele... E aquele outro ali? Tá tentando dar a volta, né? Ele também não tomou quase nada de dano. Beleza. Tá, a gente tá atirando nada ali. Tentar sair de perto, talvez. Tá, o inimigo vai começar metendo bala. Fica aqui em cima, então. Vamos esperar ele chegar no alcance. Vamos ver se a gente consegue tancar essas balas. Eu acho que é uma péssima ideia, mas... Beleza. E aí, depois... De fazer isso... Atirar parado, que tem uma chance melhor de acerto. Aí você começa a fugir. Beleza? Vamos lá. Tum. Ah, é... Doze, né? Será que eu vi? Um tirinho. Au. Doze nas costas. Quase quebrando um braço aqui, tá vendo? Quase arrancando. Beleza. Que ainda continua atirando nas costas. Tem alguém que vai me atirar? Tem. Vai me atirar nesse espaço aqui, tá vendo? E o outro vai fugir. Vou fazer o seguinte. Já vou marcar... E pra defender nessa área. E... Depois de defender... Bala nesse cara aqui. Então, nem sai do lugar. Tancão mesmo. Já tu! Como é que funfa? Você tá indo atrás de mim e vai dar um tiro aqui, ó. No começo. Então, você continua correndo aí. Depois você vem... Perseguindo o maluco ali. Ah, tá sem calor nenhum, né? Pra meter bala. Mete bala aqui. Mete bala ali de novo. E é isso. E depois, se quiser ainda, mete bala no fim das contas. Certo? Vai. Tum. Ó, tá sem um braço ali, hein? João no Armes. O que foi? É, esse aqui já era, pessoal. Esse aqui já era. Beleza. Falta, então, um pequenininho ali no canto. A gente só tem que ver quem que ele vai tentar acertar. Vai tentar acertar um amiguinho ali do lado. Né? Como sempre. Certo. Vai ser só lá no final. Então, se quiser... Você dá um bloco aqui. Beleza. Lembrando que o escudo não é invencível, né? Então, se você depender só do escudo, tá lascado uma hora. Vai... Vai... Vai se lascar bastante. Faz o seguinte. Chegando aqui do lado. Mete bala nele. E você vem vindo aqui em cima. Certo? Vem subindo. Tenta chegar no alcance otimizado da arma. Cancela isso aqui. Não precisa, não. Mete bala. E mete bala. Pronto. É, tanquinho. Já era. Trum. Tá basicamente estourado, né? Já perdeu um lado aqui todo. E agora o resto. Já é. Quando que ele vai atirar em mídia novo? Nem vai? Ah, scout. Piloto não identificado, tal. Não tá dizendo nada sobre... Tem até um negocinho que ele faz de esquiva, né? De esquiva, não. De... De tentar ejetar. Não tá dizendo nada, não. Vou ficar aqui de boas. Ficar mais ou menos aqui. Se ele não tá falando nada, eu vou meter bala. Tô nem aí. É isso. Executa esse negócio. Pronto. Vitória. Todos os X eliminados. Então a gente vai conseguir aí o controle da... Eu acho que da região. Já. De primeira. Vamos ver. E agora a gente vai ter, né? Alguns suprimentos no final. Agora a gente vai poder coletar o que vai fazer mais sentido, né? Então, por exemplo... Supplies mais 50. Isso aqui é legal. O que mais? Eu acho que isso aqui é tudo padrão, né? A gente já vai receber. Então vai ter uma shotgun. Rifle de assalto. E aí tem o bravo mech destruído. E aí tem algumas partes que são completamente destruídas. E tem algumas que, se eu não me engano, dá pra pegar mais barato. Certo? Peraí, peraí, peraí. Salvage. É isso. É isso mesmo. Então, por exemplo, aqui ó. Tá vendo? Aqui tinha uma dica ali que não tá deixando eu clicar. Tem o rifle de assalto. Tem uma shotgun. Elas nem sempre são iguais as minhas, né? Então podem ser melhores ou piores. E a gente tem esses pontos aqui, ó. Zero de 110 que eu posso utilizar. No caso, se eu tentar pegar esse mech aqui inteiro. Vai me custar 125. Eu não consigo pegar ele inteiro. Infelizmente. Supplies. Tá. Ao invés de eu pegar a parte completa, eu posso transformar em suprimentos. Qual que eu não gostaria de pegar? Talvez a shotgun. Deixa eu ver. A shotgun que ele tem aqui. 36, 200. Esse aqui tem um pouquinho melhor. Do que essa aqui. Mas essa aqui não custa nada. E mais? Só shotgun mesmo. Tá. Eu acho que eu não vou pegar esse shotgun fuleira. Eu vou transformar em salvage. A gente vai ganhar um pouquinho aqui de recursos. E tá bom. Certo? O outro lá. Eu vou pegar o mech basicamente completo. Certo? Confirmar. E vamos lá. E aí nós vamos pegar os pedaços dos inimigos aí. Então pegamos uma base. Deixa eu ver se já liberou. Eu acho que ainda não. Tem que pegar mais alguma coisa aqui na área. Certo? Essa base aqui me parece que ela dá recrutas. Lembrando que o mapa também é gerado toda vez que você cria o jogo. Então nesse mapa, por exemplo, tem um monte de água aqui que tem mapas que não teria. Então tem essas diferenças aí também. Tem mapa que é só terra, por exemplo. Enfim. Tá. Aqui geraria alguns recrutas. Eu posso aproveitar, talvez, né? Pra mostrar aqui os pilotos. Então tem alguns pilotos que a gente tem. No começo, assim, no desenvolvimento atual, os pilotos são meio que qualquer coisa. Você bota qualquer um ali. O importante é só que ele não esteja com a moral muito baixa. Certo? Mais pra frente parece que vai ter um sistema de progressão e evolução dos pilotos. Pra eles ficarem cada vez melhores. Que parece que vai ser bem legal, bem interessante. Nós temos também os nossos robozinhos aqui. A gente pode alterar eles. Então deixa eu ver. Tá reparando aqui. Vamos dar uma edição nesse outro. O do... Cara, você nem tomou dano, né? O do escudão ali. Enfim. Tem um novo upper body que a gente pode colocar. Tá vendo? Então tá até pintado diferente. Mas assim. Agora que eu vi. É o Beerus. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo do mesmo nível. Então basicamente não tem muito sentido, né? A gente pode mudar aqui a arma dele também. Se preferir. Então tem... Cadê? Rifle de assalto, se preferir. Ou uma 12. Mas a 12 parece que é um pouco pior do que a que eu tô usando. Então não vale muito a pena. Braço também. Pode trocar se quiser. Eu tenho dois braços direitos e nenhum... Não, tem aqui. Posso trocar o esquerdo e o direito. Tanto faz. Beleza. Sem diferença nenhuma. Esse aqui também sem diferença nenhuma. É, o robôzinho que a gente lutou contra era igualzinho a esse. Em tudo. Só a 12 que era, tipo... Insignificantemente mais fraco. Mas assim. Quase a mesma coisa. Certo? Tá. Vamos lá então continuar andando. Enquanto a gente vai fazendo os reparos. Tá vendo? Tá reparando. Bem, liberar Helmarck. E liberar a capital nessa missão principal. Tem algo desconhecido aqui. A gente vai ter que dar uma olhada. Vamos ver o que é isso. É uma patrulha estacionada. Tem duas... Dois inimigos ali. Eu acho que dá pra gente dar conta deles, sim. Certo? Já refizemos os reparos, né? Era muito pouco que faltava. Então, vamos lá pra perto. Opa, tem mais alguma coisa aqui. O que é isso? É um campo de reservas. Tá, vamos deixar a patrulha aqui. Talvez eu possa ignorar ela. E se eu pegar esse negócio aqui, a gente fecha a região. Vamos ver. Reservas mais dois. Esperança na derrota mais cinquenta, né? A gente tem que dar esperança pras regiões. Seria basicamente isso. Vamos lá, então. Chegar chegando. Aparentemente vai chegar de noite. Estruturas militares. Talvez tenha alguma coisa, algum equipamento. Felizmente nós não temos mais dois robôs. Eu tenho um robô novo que a gente pode fazer. Só que eu não tenho a unidade central dele. A gente tem que construir, tem que fabricar a unidade central. Deixa eu ver o inventário. Ó, acho que tem que estar fora do combate. Não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, eu tenho que fazer a unidade central dele. Para depois montar as partes em volta dessa unidade central. Então, eu não posso fazer um terceiro robôzinho ainda, não. Vai demorar um pouco. Eu vou precisar de mais um pouco de recursos para poder fazer isso. Mas, enfim. Espera aí. Acho que não é aqui. Ô, fião. Pilots. Briefing aqui. Vamos dar um deploy mesmo. Certo? Bora. Certo. Mostrando aqui os carinhas de guarda. São dois que vai ter? São dois robôzões que a gente vai ter que lutar contra aí, hein, pessoal? Mas, a gente tem a vantagem de conhecer a linha do tempo. Não, não é não. Não é não. É um robôzinho e um negócio desse. Inclusive, ó, tá vendo? Eles vão cruzar aqui, ó. Tá vendo? Ele para. O outro passa. Beleza. Quem que vai atirar primeiro? Quem que vai atirar primeiro? Os dois vão atirar mais ou menos ao mesmo tempo. Certo. E é isso. Beleza. Vou fazer o seguinte, cara. Puxa. Escudo. Doze. É para isso. Fica aqui no alcance otimizado da shotgun. E aí, quando você vai levar tiro? Você vai levar tiro agora. Então, faz o seguinte. Levanta o escudo já. Aliás, é bom levantar um pouquinho antes de levar o tiro. E... Nossa, vai atirar por bastante tempo, hein, pelo visto. Vou levar alguns ainda. Tá, vamos fazer o seguinte. Chega aqui, vamos destruir esse robô que ele parece ser mais perigoso. Manda ver. Você começa a batalha já atirando aleatoriamente, porque vai que pega alguma coisa, apesar que a chance é quase zero, mas tudo bem. E você, como estamos? Você vai levar tiro de robozinho de fuleiragem, né? Tá, então vem para cá. Começa também atirando. Quase sem chance, mas beleza. Aí você vai levar tiro. E aí eu quero que você atire lá no final, depois que estiver de boas. Como? Sim. Vai esperar, então, até ele terminar de tirar aqui, mais ou menos. E aí a gente vem vindo aqui para cima. Pode ser? Vamos focar nele. Deixa eu ver se eu tenho um lugar melhor que eu posso fazer esse tiro. Ficou assim, ó. Ou eu atiro nesse aqui que está entrando no alcance. Vai. Bora. Até acertou alguma coisa. Escudinho ali. Dando tirinhos ali, dando daninho da hora. Beleza. E cuidado, lembrando que a gente morre também super rápido. Quanto que vai vir o contratiro? Você vai levar do lado e você vai defender aqui, tá vendo? Você não vai atirar? Você só vai defender mesmo? Parece que sim. Certo. Então, você pode ficar basicamente parado aí. Certo? Depois de esfriar um pouco, porque eles sobreaquecem também, pessoal. Sobreaquecer não é legal. Vou fazer o seguinte. Vou atirar ali e vou sair da frente. Certo? E aí, se você vai atirar em mim, faz um friendly fire aí, pô. Parece ser uma boa ideia. Espera aí. Pare o movimento. Vai imediatamente ali para o lado, tá vendo? Quero que você atire no amiguinho. Beleza? Ó, então ele vai... Opa! Opa! Colisão! Colisão não pode. Eu não vou conseguir fazer essa voltinha que eu queria. Vai atirar duas vezes? Não, não vai dar, não. Ou eu faço uma colisão ou já era. Tá vendo? Espera aí. Ah, não. Consegui, consegui. Vai levar a tira aí nas costas. Beleza. Espera aí. Baixar o escudo. Baixar o escudo. Pá na cara. Esperar um pouco aqui. Aí eu vou correr um pouco aqui para o lado. Ficar no alcance, porque está perto demais. Deixar o alcance um pouco melhor. E vamos fazer isso mesmo. Manda vendo o tiro nele aí. Pronto. Parado, você também tem mais chance de acerto, viu, pessoal? Então, se puder evitar de se mexer, é bom. Ó, atirou aqui nas costas. Nossa, velho! Baixou o escudo. Pum! Está lascando tudo! Desacelerando. Vamos flanquear e terminar. Ih, rapaz. Está vendo gente aqui? Está vendo gente aqui, mano do céu. Tem mais um carinha chegando. Tá, ele está vindo do céu. Beleza. Ah, como nós estamos? Metendo bala no cara lá no trás. E aí você vai provavelmente ficar de escudo, é isso? Ou ele ficou de boas aqui? Ele ficou de boas aí por algum motivo? Bom, estou nem aí, cara. Não sei se ele vai, né, recuar ou não. Mas eu vou dar um tiro nele aqui também. Só que eu vou ficar um pouco mais longe, né? Para deixar o alcance correto. E você... Estou ligado que você vai levar tiro. Deixa eu ver. Tem como eu sair correndo aqui e evitar o tiro? Não, não tem muito, não. O que eu posso fazer, ó... Dar um pouco de distância para ficar no alcance e dar um contratiro meio ózinho. Apesar que, se eu não me engano, eu tenho duas armas. Não tem, não. Tenho. Tenho uma secundária. Não, não sei se ela vale a pena, não. Titoleta. Mé. Mete bala ali. Vamos ver se a gente estoura. Certo? Você fica aqui de boas. Você fica ali de boas. Vamos ver se vai dar certo. O cara, não sei se ele está... Está agitando mesmo. Achei estranho ele ter saído. Mas beleza, estourou os dois. Ok. E agora vem o lado de cima. Este aqui está chegando full sangue no zóio. Quanto que ele vai atirar em mim? Imediatamente? Mais ou menos. Vou atirar aqui. Olha para ele. Chega perto. O cara está vindo para cá. Cuidado para não ficar na frente, para não dar um friendly fire da hora. Ou não tanto da hora. A gente vai vir aqui na frente, ó. Tiro. Aí sai da frente de novo. Vem aqui para o canto. Aparentemente. Ele vai... Opa! Não, não faz isso, Jamanta. Certo. Sai daqui. Ele vai ter que levar mais tiro nas costas. Que delícia. Vem aqui. Pronto. Ora. Eu estou com um dano na perna. Não, não estou, não. Estou de boas. Certo. Posso subir ali? Posso. É bom ou não? Não tem nada para fazer ali em cima. Então, vem aqui. 46. Entrando aqui no alcance de novo. Bora. Escudão. Lembrando que escudão não é mágico. Então, se pegar por baixo de escudo, sei lá, acertar a perna, coisa do tipo, isso pode acontecer também. Certo. Falou que está ali. E vamos sair da frente aqui. Está vendo? Ele está fazendo... Ele está tentando fazer um zigue-zague doidão ali. Beleza. Um zigue-zague doidão. Vai tentar acertar aqui. Certo. Eu posso, então, fazer o seguinte. Qual o seu movimento? O seu movimento pode ser até aqui. Beleza. E o tiro vai vir. Vai cantar agora. Pode ser. A gente vai sair da frente aqui nesse momento. No final também. Beleza. E aí, então, nesse momento aqui do meio, mais ou menos, a gente já sabe que não deveria estar aqui. Então, vou fazer a defesa. Aí, eu vou fazer o tiro ali. É isso. Hum. Tá. Dá para dar um tiro ali meio torto. Ele atira ali e depois a gente, em teoria, voltaria para a frente na hora que o maluco vier atirar. Está vendo? Na hora que ele vai atirar no amiguinho. Está vendo? Vou passar aqui na frente. Vou ligar o escudo. Amiguinho, evite de tirar nesse momento aqui. Fora atirar. Atira antes. Beleza? Atira antes. Aí, você defende um pouco. É isso. Ou isso vai dar certo? Defendeu? Defendeu o amiguinho. Certo? Agora, vai tentar atirar ali do lado. E você também vai tentar atirar aqui do lado. Ao mesmo tempo, não é que vai perseguindo o inimigo. Você vai tentando manter ele dentro do alcance. Certo? Espero que seja o suficiente para a gente matar. Porque eu não vou ficar andando mais sambando para lá e para cá. Certo. Mantenha aí o alcance. Faz a pausa até parar de atirar. Depois você anda de novo. Mantém dentro do alcance ali. E bala nele. Beleza? Beleza. Você vem seguindo aqui. Isso. Vai seguindo. Vai seguindo. Espera aí. Você atirou direito? Tomei esquisito. Pronto. É isso. Tchau. Tudo pegando fogo ali. Um braço já foi. Estourou. Boa. É isso. Victory. Então, todos os hostis eliminados. Dominamos aí a área. Pegamos mais algum loot aqui, né? Então, tem mais algumas coisas. Uma bateria. Bastante recurso. Pegamos de graça um Nox 2M. Aparentemente, é um robôzão inteiro ali também. Partes melhores. Tem os dois robôs que a gente destruiu aqui também. Então, para pegar um inteiro, seria 150. Não vai valer a pena, com certeza. Certo. Tem alguma shotgun boa. Até essa aqui é de 45 de dano. Pode ser interessante. Faz o seguinte, então. Pega o resto como craps. E esse aqui tinha o quê? HG. HG eu acho que é handgun. Rifle de assalto, né? Aí, 01. Bom, quebra aí tudo. Se vocês acharem que dá para levar, leva. Beleza? Leva aí e tal. Vamos ganhar aí uns negócios. E é isso. Confirma. Salvage. Infelizmente, não achamos nenhuma sniper. Sniper também é bem legal. Freedom. Beleza. Vamos para a parada. Então, por 9 horas, menos fadiga. Os nossos soldados vão descansar bastante. Por estarem participando aqui da parada de liberação da região. E agora a gente vai ficar basicamente comemorando aí. Workshop. Eu tenho mais dinheiro para fazer. Uma McFrame. Então, a gente pode fazer aquele negócio que eu falei. Cadê? Aqui. Eu tenho as partes. Projetos aqui. E o McFrame. O McFrame é basicamente para a gente poder criar uma unidade nova. Então, vai me custar 200 suplais. Eu tenho 375. E 10 horas. A gente vai dar um build aqui. Vai construindo. Em breve a gente vai poder, então, usar 3 Mcs em combate. Certo? Aí a gente coloca aquelas partes que eu já pilei. Não preciso construir nada. Vai estar tudo certo. Beleza? Mas, galera. Essa aqui foi a gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Phantom Brigade está em Early Access. Está se desenvolvendo bastante. O jogo está na Epic, por enquanto. Eu tenho quase certeza que ele vai chegar na Steam um pouco mais para frente. Possivelmente, quando ele terminar o Early Access. Então, vale a pena ficar de olho. Lembrando, se forem usar o código da Epic, canal do Void e tudo junto. Vocês acabam ajudando o canal sem nenhum custo adicional para vocês. Beleza? Então, ficando por aqui. E até a próxima. Falows! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!